Olá amigos do canal Okiza tudo bem sejam todos bem-vindos estamos aqui para mais um vídeo falando sobre o Joule Tiff certo ladrão de Joule e dessa vez eu fiz uma bobina desse tipo assim uma bobina de ar Ok sem núcleo Ok e ela tem rolado aqui nesse nesse cano de 50 milímetros certo um cano de saída de caixa d'água que eu só uso em saída de caixa d'água Ok ele tem aqui ó o diâmetro dele é de 5 milímetros Ok daqui para cá ó e a bobina ela tem é 11 cm certo 11 cm e já medi dá para fazer uma bobina maior dá um pouco menor dá certo e a gente teve aqui um resultado pessoal certo a gente vai fazer aqui o e os testes tá já ligamos todos aqui fizemos todas as ligações Ok vou ligar aqui o nosso a fonte certo que na verdade é uma célula 18650 tá ali ó Ok inclusive eu tenho a carga agora encarga agora carregando é certo vamos medir a fonte é melhor vamos medir essa atenção na célula Ok o que é essa aqui ó 4.12 Ok E aí e eu é com 3,7 a gente já tem essa luminosidade aqui entendeu que legal para gente ver ali é muito legal um bom resultado pessoal aí bom então a gente percebe aqui ó que já tem uma boa luminosidade aqui ó e se a gente colocar mais essa e lembrando que sei que é lâmpada de reciclada sabe não para da LED a gente põe mais um display aqui ó é atenção a luminosidade caiu um pouco mas acende as duas os dois display ó certo é uma luminosidade suficiente para você iluminar um ambiente entendeu para fazer como uma luz de banheiro uma lanterna entendeu pessoal bom o inconveniente dessa bobina aqui é o tamanho dela né que a gente pode perceber que ela tá com aproximadamente 13 centímetros né daqui até aqui certo bom então pessoal vou deixar abaixo o o link do primeiro vídeo onde ensina a fazer circuito certo bom então é por isso que eu não vou desenhar ainda até eu achei que precisava ia precisar desenhar mas depois eu lembrei que não precisa ou aqui a gente tem um tipo 41 é se ok e a configuração aqui é a mesma do vídeo que vou deixar abaixo na descrição certo a gente percebe aqui aquele acende dois quatro seis sete leds né com a boa potência ok e aqui a gente tem oito leds certo que a gente assim também com uma boa potência e olha aí é muito legal em pessoal a gente tem aqui outros outros outro olha aí outro leds né e de novo para reciclada acende também ó e eu nem um pouco o brilho mas acende bom então esse transistor aqui é bom a gente usar a gente usar com o dissipador se bem que com essa voltagem de 4.11 entendeu 3,7 volts entendeu não precisa de dissipador que ele fica um morninho sabe um pouco morno assim mas é sempre bom a gente pôr um dissipador né dissipador essa parte aqui ó de metal tá porque esses transistores eles são de potência eles trabalham quente entendeu bom como a gente tem bastante luminosidade aqui no dia não dá para a gente ter uma noção aqui de como é tal tá iluminando aqui mas com certeza que dá um para fazer um bom uma boa lanterna então vou explicar aqui os detalhes desse dessa bobina certo aqui eu peguei dois fios como esse aqui ó ele vem ele vem em cabo de rede a gente separa ele aproximadamente 7 metros certo aí você pega eles tem que ter o cuidado de desfazer esse ele vem trançado ó ele vem trançado é assim enroladinho certo então você vai desfazendo esse trançado vai deixando ele um lado do outro certo a gente chama de um paralelo ok e a gente tem que ter o cuidado de deixar um fio ao lado do outro tá vendo que sempre tem um fio ao lado do outro e ao longo de toda a o cano sabe a gente faz uma a gente vai somando cada espira dessa certo para elevar a voltagem para o nosso display de LED ok bom então esse display aqui ele é de lâmpada LED 110-120 ele trabalha com aproximadamente é acima de 50 volts entendeu bom então se a gente medir aqui a gente não vai ver os 50 volts porque o que está acendendo o que está acendendo o display é a frequência entendeu esse transistor aqui olha ele tá oscilando ok esse transistor e ele tá sendo apagando esses leds muito rapidamente mas a gente não consegue perceber certo então a gente perceber aqui é a luminosidade é boa certo para essa voltagem baixa né vou tirar aqui o carregador e a voltagem vai cair um pouco olha lá caiu para 3.9 ok então mesmo assim ó a luminosidade aqui ó continua a mesma certo então é isso pessoal quem quiser fazer o circuito eu vou deixar aqui na na descrição do vídeo o circuito 1 tá para vocês verem lá o passo a passo não é com essa bobina certo mas aqui não tem segredo você vai pegar essa bobina aqui ó você vai pegar aqui faz um furo aqui ó na parte dessa parte aqui ó embaixo aí pega é os dois fios né coloca aqui mais ou menos uns 10 cm para fora né e vai enrolando certo você pode enrolar em sentido horário ou anti horário certo aí quando chegar aqui em cima você vai fazer outro furo ou deixa feito antes e passa o fio por aqui ó aí você vai pegar o final dessa bobina dessa parte aqui ó e vai colocar vai soldar junto com o começo da outra bobina certo deixa eu dar um zoom para a gente ver detalhe olha aqui tá vendo aqui que tem um começo de uma com o final de outra e aqui vai o positivo certo então energizando aqui ó as duas pontos que sobram é esse fio aqui ó esse aqui que vai o resistor de 1k e esse verde aqui onde estou passando o dedo a ponta do dedo que vai o coletor do nosso tipo 41 6 certo pode ser qualquer transistor npm certo pessoal dá para fazer com o transistor pnp tá é só fazer a polarização é invertida certo a gente percebe que esse essa opa da opa do led estava ruim a gente substituir esse led aqui ó ok vamos fazer mais um teste aqui o azul positivo e o preto negativo a gente vai acender aqui ó olha lá olha lá deixa eu tirar aqui o azul muito bacana hein pessoal olha aí muito legal aqui tá bem ilumina muito bem essa barra de led que são 2 4 6 8 10 12 14 tem 16 leds aqui pessoal e acende uma boa potência entendeu e é isso bom o que que a gente pode fazer com esse circuito né vou dar uma ideia aqui para vocês a gente pode pegar a lâmpada ou vamos pegar aqui outro display esse aqui a gente recuperou tinha esse led e esse é aberto a gente fecha um curto aqui para cá ó no lugar dos leds e eles acendem novamente ok se você usar nessa configuração aqui eles não vão queimar tão cedo entendeu porque eles estão trabalhando aqui eles estão trabalhando aqui com cerca de sei lá menos da metade da potência entendeu de 100% a gente tem aí é uma potência de sei lá 60% entendeu do brilho total ok de 50 a 60% então veja só pessoal olha a ideia que a gente que eu poderia fazer aqui ó eu poderia pegar esse display colocar aqui dentro ó certo e aqui na parte nessa parte aqui colocar a o nosso a nossa bateria né nossa célula de uma braking para o ferirade related com um carregador ruim e aqui na parte aqui na parte do carregador certo? e faríamos uma lâmpada, virou uma lanterna com isso, aqui a gente colocaria também na tampa, nessa tampa, uma tampa aqui, imagina a tampa, uma chave de desliga, e nessa parte aqui ó, a gente colocaria o nosso display LED, olha aí, daria uma lanterna muito legal, olha aí que legal, certo? aí fica a ideia, aí a gente poderia, aqui já tem uma cobertura de fita adesiva, entendeu? então ficaria uma lanterna muito bacana, muito legal, uma lanterna recarregável, então fica a ideia aí, pessoal quem gostou do vídeo, dá um like, compartilha, tá? se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, um abraço para vocês, boa sorte e até a próxima!